Vamos falar deste personagem conhecido como Tubarão Rei, que já participou de diversas séries animadas e fez sua estreia em live actions no seriado Flash. E apesar de não ser um personagem totalmente estranho ao público, só agora ele conseguiu sua chance no cinema. O Tubarão Rei, criado por Carl Castle, apareceu pela primeira vez na edição 0 de Superboy em 1994, sendo apresentado realmente somente na edição 9 da mesma série. E apesar de só ter chegado agora nos telões, ele já fez várias aparições na TV, como por exemplo na série Flash, que citamos anteriormente, na série Super Hero Girls da DC, e também não podemos deixar de citar que ele é um dos principais personagens da série animada da Arlequina. O Tubarão Rei também já participou de filmes animados, como Superman, Batman, Public Enemies, Batman Assault on Arkham e Liga da Justiça Dark Apocalypse War. E agora que já demos uma revisada nas participações do Tubarão Rei em séries e filmes, vamos falar um pouco mais de suas origens nos quadrinhos. Na edição 9 de Superboy lançada em 1994, a revista literalmente começa explicando a origem do Tubarão Rei. A história trata da lenda havaiana sobre um ser chamado Nanaui, que vivia no Vale Waipio. Então podemos ver um ser encapuzado aconselhando o rapaz e a garota para não entrarem na água, pois o tubarão estava esperando. O rapaz responde dizendo que não há sinal nenhum de tubarão, ignoram completamente o conselho daquela figura encapuzada e entram na água. Não sei vocês, mas só de ver essa figura encapuzada na beira da praia já seria um motivo suficiente para sair fora, mas tudo bem. A narração da história nos conta que o pai de Nanaui foi o rei de todos os tubarões, que o perigo que aquele estranho personagem tentava alertar era na verdade ele mesmo e que ninguém sabia destes fatos porque Nanaui devorava todos os que desobedeciam. E não foi diferente dessa vez, porque podemos ver ele partindo para cima dos jovens apavorados, com sua enorme boca aberta pronta para devorá-los. E ao final dessa edição nos é explicado que Nanaui é o filho do Deus Tubarão. E esse Deus Tubarão foi até uma mulher chamada Kaiquia em sonho, dizendo a ela que ela iria gerar um filho dele, que ela devia protegê-lo e que ele a protegeria, que ele deveria ser chamado de Nanaui e que no tempo apropriado ele se tornaria o rei tubarão. E apesar das memórias confusas da mulher, ela sabe a verdade e ele sabe a verdade. E ela tem certeza que o Deus Tubarão está olhando por eles de seu trono no oceano. E agora que você já sabe um pouco mais sobre sua origem, só para não te deixar curioso, vou te contar o que aconteceu nessa primeira aparição do Tubarão Rei nos quadrinhos. Nessa história ele era o responsável pelo sumiço de muitas e muitas pessoas, porque como vimos ele simplesmente as devorava. Mas seu azar foi que ele acabou escolhendo a praia errada para começar a devorar as pessoas. A praia que por coincidência foi a mesma praia que Superboy escolheu para aproveitar a vida. Em certo momento, Superboy mergulha para investigar melhor e foi capaz de impedir que mais uma vítima tivesse como fim o estômago do Tubarão Rei, retirando a garota das garras dele e levando para a praia. Chegando à areia, ele encontra o agente do FBI Sam Makoa, que afirma que aquele ataque não foi de um tubarão, pois as marcas não foram feitas por dentes, mas sim por garras. Superboy pergunta o que ele fazia por ali, e Sam o chama para um canto e explica que ele já trabalhou em muitos casos de pessoas desaparecidas. E está investigando um possível assassino em série, que tem uma característica bem diferente. Ele não só tira a vida de suas vítimas, mas também as come. Ele ainda relata que isso quase aconteceu com ele, e que ele acha que era algum tipo de tubarão humanoide. Ele também suspeita que ele vem sendo acobertado e alimentado por sua família há anos, porque eles acreditam que ele é o novo Tubarão Rei, e não aceitam que ele é simplesmente um mutante selvagem. Mas logo em seguida ele acaba revelando a Superboy que o Tubarão Rei havia escapado da prisão na noite passada, e que ninguém conhecia melhor esse assassino do que ele. O agente do FBI ainda diz que há somente um lugar para ir, e que eles o pegarão naquela noite. Então finalmente Superboy se coloca cara a cara com o Tubarão Rei, que aparece levando a melhor em sua primeira investida na batalha embaixo d'água. E posso te falar que o Superboy passou um sufoco danado, até que ele conseguiu acertar o Tubarão Rei com sua visão de calor, o que nocauteou Nanaui e encerrou a luta. Depois de capturado, eles algemam seus pés e mãos e o enviam para Star Labs, para que ele fique lá até que sua cela na prisão seja reconstruída. Um pouco mais à frente, na mesma série, na revista número 13, ele é recrutado para fazer parte do Esquadrão Suicida, com o propósito de ajudá-los a deter uma organização criminosa chamada Silicon Dragons. Além de integrante do Esquadrão Suicida, ele já fez muitas outras participações, como por exemplo, parte da Legião de Vilões de Manchester Black, Jovens Titãs e por aí vai. Agora falando um pouco de seus poderes e habilidades, podemos citar força sobre-humana, sendo capaz de romper paredes de aço e concreto. E o Tubarão Rei é tão forte, que ele faz frente a outros personagens muito poderosos, como por exemplo Aquaman, que em termos de força, pode ser colocado logo ali abaixo de Superman e Mulher Maravilha, por exemplo. E se a gente for pensar, talvez ele seja até mais poderoso do que o próprio Aquaman, o que faz sentido, já que ele enfrentou o Superboy, que só para lembrar tem a força de nada mais nada menos do que um Kriptoniano. Ele também tem um alto fator de recuperação, sendo capaz de reconstruir membros inteiros ao melhor estilo Deadpool. E não preciso nem citar suas habilidades aquáticas aqui, né? Ele é o Tubarão Rei, então quem procurar encrenca com ele embaixo da água, provavelmente vai se dar muito mal. Dentes afiados capazes de cortar aço, e uma espécie de sonar que o ajuda a se orientar na água, ou até mesmo em terra firme, completam o pacote. Por favor, não se esqueça de se inscrever para mais vídeos como este. E se gostou de saber um pouco mais da origem deste personagem, não se esqueça de deixar um like e compartilhar o vídeo. Obrigado por assistir até aqui, um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho